Um dos tipos de investimento é o que a gente chama de opções. Não confundam opções com opções binárias. Opções binárias é você chutar para onde que o gráfico vai subir e descer para ganhar dinheiro ou perder. Isso é opções binárias. Opções é um modelo de investimento que é o seguinte, você fecha um contato com uma pessoa. Aí vamos lá, a opção é a seguinte, eu fechei um contrato com a Isabela e eu tenho a opção de vender essa ação para ela em um prazo determinado. Exemplo, eu comprei Magazine Luiza a 10 reais. Eu acho que Magazine Luiza vai cair. E aí a Isabela faz um contrato comigo que ela fala, olha, por cada ação que você tem de Magazine Luiza, eu vou te pagar 50 centavos, eu tenho mil ações. E aí esses 50 centavos já é meu. E aí, num prazo de um ano, ela vai me pagar 50 centavos por mês. Num prazo de um ano, ela acha que a Magazine Luiza vai subir. Ela tem a opção de comprar essas ações para mim com um preço de 10 reais em um ano. porém, ela já me pagou os 50 centavos por cada ação. O dinheiro já é meu. Então, pra quem é detentor das ações, ter opções pode ser um modo de você proteger o seu capital. É simplesmente isso. É um contrato que eu faço entre eu e a Isabela, onde ela tem a opção de comprar as minhas ações daqui a um ano. É isso. E aí ela pode comprar ou não, mas ela já me pagou os 50 centavos por ação. Se eu tenho mil ações, foi uma graninha legal. Simples assim. Contrato futuro. O que é um contrato futuro? É muito sim. É a mesma coisa que opções, porém, você tem que comprar. Entendeu? Você negocia uma ação num prazo e um valor. Naquele valor, naquele prazo, a Isabela tem que comprar as minhas ações. E outra coisa, acabei que eu não perguntei. Eu tô falando de um monte de coisa aqui. Investe em renda variável. Vocês sabiam que a renda variável ia muito mais do que a ações? Porque todo mundo fala assim, renda variável, comprar ação. Renda variável, vender ação. Renda variável é ação. É comprar a empresa. Tem muita gente que não sabe disso. Porque a renda variável é muito mais do que só ação. Que nem falar, só ação, ação, ação. Cara, tem muita coisa. Eu ainda tô aqui no quesito da Bolsa de Valores. Entendeu? Mas tem muita coisa dentro da renda variável. Eu vou continuar aqui ainda. Bom, tem os fundos de investimentos. O que são fundos de investimentos? Basicamente é o seguinte. Vamos pegar o exemplo da Isabela. A Isabela não tem dinheiro? Ela só tem mil prata pra investir. Eu não tenho dinheiro? Eu só tenho cinco reais pra investir. A Cleide não tem dinheiro? Ela só tem quatro mil reais pra investir. Mas todos nós juntos temos dez mil. O que é que o fundo faz? O que é que o agente, o gestor do fundo faz? Ele pega várias pessoas que não têm muito dinheiro. Junta num fundo de investimentos. E ele monta uma carteira diversificada com 26 milhões de reais. Ele pega várias pessoas que não têm muito dinheiro. Ou até algumas tem um pouquinho mais. Faz uma carteira diversificada. Baseada na estratégia deles. Eles gerenciam essa carteira. E eles vão e pegam o lucro. Tiram um, dois por cento pra eles. E repassam o lucro pra vocês. É um grupo de pessoas que vai gerenciar uma carteira. E vai remunerar vocês. É muito legal um fundo de investimento. Eu pulei as ações, né? Mas enfim. É muito legal um fundo de investimento. Pra quem não entende ainda do negócio. Pra quem ainda não sabe gerenciar a própria carteira. Eu, inclusive, tenho um fundo de investimento por opção de deixar um dinheiro guardado pro meu casamento. Eu deixo um dinheiro guardado no meu casamento em alguns fundos de investimento com risco médio. Eu não gosto de renda fixa. Até a reserva de emergência que eu tenho é em renda variável. Até o dinheiro do meu casamento é em renda variável. Até o dinheiro que a minha doiva tem pro nosso casamento também é em renda variável. Então é tipo assim. Ah, o casamento não é uma coisa fixa. Não é uma coisa que vai chegar e vai dar tudo certo. Pode dar um monte de problema. O dinheiro tá até a mesma coisa. Mas enfim. Então o fundo é isso. É você juntar uma galera pra investir numa carteira que você não precisa gerenciar. Tem alguém fazendo isso pra você. A um custo de uma taxa de um, dois por cento ao ano. Que não é muita coisa. Dentro dos fundos de investimento existe uma coisa chamada fundos de investimento imobiliário. Que eu deixei aqui como FII. As pessoas não sabem que fundo imobiliário é um fundo de investimento. Mas ele é um fundo de investimento. É operado dentro da bolsa de valores. E o fundo de investimento imobiliário é legal pelo seguinte. Você ganha dividendos. Dividendos são aluguéis. Supondo. Você tá num fundo imobiliário dos shoppings. Do Barra Shopping. Do Via Parque. Desses shoppings aqui da Barra da Tijuca. E aí eles cobram aluguel das lojas. E aí parte desse aluguel vem pra os investidores em fundos imobiliários. Então você todo mês vai ganhar um pedacinho do aluguel. Agora eu te falo. É mais fácil você gastar 15 reais, 20 reais, 100 reais numa cota de fundo imobiliário? Ou é mais fácil você comprar um imóvel e botar pra alugar? Essa é a parada da renda variável. Falando que é mais fácil. Falando que é o que você quer fazer. Ah, eu gosto de botar em qualquer lugar. Tudo bem. A renda variável, ela consegue com um valor um pouco menor. Você fazer algo que só pessoas grandes conseguiriam fazer. Ou você conseguiria com financiamento empréstimo. O fundo de investimento imobiliário é você investir em imóveis sem precisar ter um imóvel. Você não precisa de imóvel. Você não precisa gastar 300 mil. Você não precisa gastar 20 milhões pra construir um shopping. Você pode ter um pedacinho do shopping 15 reais. Claro, com 15 reais você vai ganhar 10 centavos. Mas se você tiver 1.500 reais, você vai ganhar um pouco mais que 10 centavos. E aí vai, as coisas vão escalando. Nos fundos de investimento tem muitos tipos, tá? Tem isso. Não tenha preocupação com as despesas. Muito bem falado. Você não tem a dor de cabeça de cobrar o cara. Se ele tá pagando conta de luz, se ele tá pagando conta de água, se ele tá pagando aluguel, se ele tá pagando condomínio. Você não tem essa dor de cabeça. Você só bota o seu dinheiro lá e ganha um aluguel todo mês tranquilo. E eu ainda te falo que é muito mais do que se você botar um imóvel pra alugar. Se você tem o seu imóvel e bota pra alugar, você ganha menos dinheiro do que você vender um imóvel com um fundo imobiliário. Eu te garanto isso se eu mostro uma conta pra você. Isso eu te garanto. Porque hoje os imóveis estão gerando em torno de 0,5% ao mês. Já os imobiliários é de 0,6% a 1,2% ao mês. Então, de dividendos e yields, né? De dividendos. Se você tiver a opção entre escolher um fundo imobiliário e comprar um imóvel pra alugar, vai no fundo imobiliário devagarzinho e dá muito, muito certo. Eu pulei as ações, mas as ações são basicamente para você comprar papéis na Bolsa de Valores e se tornar acionista dessas ações. Eu gosto de falar que você se torna sócio de uma ação. Claro, tem os day traders e os sin traders que vão comprar a ação e vão vender ela mais cara pra poder ganhar um dinheirinho de outra coisa. Mas comprar uma ação é se tornar um acionista. Lembre disso. Nesse momento, você é uma parte daquela ação. Tanto que dependendo da ação que você tenha, eu não vou entrar em crédito de se é final 3, se é final 4, se é final 11, se é final 33. Eu não vou entrar nesse caso, mas dependendo da ação que você entra, você tem direito a voto nas disciplinas. Então, isso é ser acionista de uma empresa. Você gasta um dinheiro baixo pra entrar num negócio que não foi você que criou. Isso é muito legal. Claro, você pode ganhar com a valorização dele ou também tem ações que pagam dividendos. Aí é de acordo com a estratégia de cada um, nos estudos de vocês, vocês decidem o que é melhor. O que é uma ETF? Uma ETF, ela basicamente é uma carteira dentro da Bolsa de Valores. Por exemplo, se você compra a ETF que é ligada, que é a BOVA11, se eu não estou enganado, você compra uma carteira ligada a basicamente as maiores ações da Ibovespa. Então, você corre junto com o índice Ibovespa. Simples assim. Se você tem uma carteira que eu acho que é Small11, se eu não estou enganado, que ela pega várias Small Caps e bota numa carteira. Você tem a Gold11, que é pra você investir em ouro, baseado nos Estados Unidos. Então, você consegue uma carteira com uma ação só, onde você não precisa se preocupar com diversificar, pesquisar, estudar, blá, 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 blá. Isso tem um custo, isso tem uma taxa que eles vão administrar pra você. Eu acho legal pra quem está começando ou pra questão de diversificação unicamente. Eu recomendo que você estude e tome as suas próprias decisões, mas se você quiser comprar um ETF, é basicamente uma carteira que você compra comprando uma ação. Câmbio, como todo mundo sabe, é basicamente você comprar uma moeda de outro país. Só que entenda o seguinte, você comprar a moeda, por exemplo, na Binance, você vai pegar o seu real e vai converter pra dólar. Ok, você fez a conversão perfeita, talvez com uma merrequinha de taxa ou sem taxa nenhuma. Isso é uma parada. Você ir na casa de câmbio e comprar ou trocar dólar, ou euro, ou libra. Eu fui há pouco tempo atrás, porque a gente ia viajar e tal, e eu tinha dólar de parada em casa e se trocar. O dólar tá R$5,50, na casa de câmbio você troca por R$5,00, só pra vocês terem uma noção. Ah, eu quero dólar. Eu quero fazer esse câmbio através de algum lugar interno que você consiga pagar o mínimo de taxas possível. Deixo de recomendação pra vocês pra entrar aí na Binance e pesquisar, ou na Remessa Online. Inclusive, você consegue mandar dinheiro pro exterior, enfim, vocês conseguem fazer a melhor conversão. Caso vocês, por ventura, vão pros Estados Unidos ou qualquer outro lugar, vocês usam essas plataformas pra poder pagar no cartão e ir direto pra essa plataforma de débito. Ou você pegar esse dólar, converter e jogar em real pra sua carteira. Cuidado com o câmbio, porque tem muita gente que cobra taxa, você mal consegue acompanhar o preço e você se lasca. E as BDRs é basicamente você conseguir investir lá fora, na Bolsa de Valores lá fora, aqui no Brasil. Por exemplo, tem a WSON33, que é da Wilson Sons, por exemplo. Em área marítima, né? Então é a que eu lembro. Você investe na ação da Wilson Sons lá de fora, aqui no Brasil. É basicamente isso. E você é cobrado uma taxa por isso e a BDR funciona um pouco diferente do que as ações. Com questão de tributação, com questão de valorização, é um pouco diferente, assim. Gastaria meia hora só falando de BDR. Mas, basicamente, são recibos de ações lá de fora, entendeu? E o COI? Eu deixei o COI pro último porque... O COI, ele é... Desculpa a palavra, mas ele é demonizado pelos investidores. O COI é o Certificado de Operação Estruturada. Ele é uma combinação da renda fixa com a renda variável. Onde você pode ter a proteção total ou parcial do seu investimento. Você, ao mesmo tempo, tem a volatilidade da renda variável. Cara, é muito difícil falar de COI. Mas por que ele é demonizado? Porque os assessores de investimento ganham muito dinheiro. Se eles ganham, sei lá, 1% quando você investe em renda fixa, com o COI eles ganham 5%. É assim. Por isso que ele é demonizado. Mas eu não acho problema ele ganhar 4% ou 5% no meu lucro. Porque se eu investir num COI, eu tô falando no meu exemplo, em 2 anos ele se multiplicou em 2, eu investi 5 mil num COI, ele virou 10 mil e alguma coisa em 2 anos. Se eu ganhei 100%, por que não pagar 100% do cara que me botou nesse COI? É o meu pensamento, porém cada um tem um pensamento diferente. O COI é um link de uma renda fixa com uma renda variável. Onde você tem a proteção da renda fixa, parcial ou total, com a volatilidade da renda variável, com a possibilidade de ganho. Mas existem vários contratos que eu quero ser estruturado. Você tem que ler um por um. Não tem como eu botar tudo numa caixinha. Não dá. Então, existe COI. COI é legal pra quem tá saindo da renda fixa, que é botar o pezinho na renda variável. Mas, normalmente, quando você investe num COI, você fala Putz, podia ter feito eu mesmo. Você bota um COI de 5 anos, quando chega no segundo ano, você fala Se eu tivesse feito por minha conta, eu tinha que ganhar mais. Mas é aquele pontapé inicial pra você entrar na renda variável. A Engel é uma plataforma simples, acessível e transparente, que traz a possibilidade de você investir em imóveis de ganhos até 18% ao ano. Ela é super criteriosa nas suas escolhas. Tem 0% de inadimplência desde a sua criação. Além de fazer parte da Bossa Nova Investimentos, que agrega muita credibilidade à empresa, com os sócios João Kepler e Thiago Nico. Se interessou, temos um vídeo no canal explicando tudo sobre eles. E se você quiser ganhar 50 reais ou mais no seu primeiro investimento, você pode fazer o seu cadastro com o link de parceiros aqui embaixo, que se encontra nos comentários.